Agora a gente vai falar das programações esportivas. Meu amigo Zezinho do Esporte está aqui com a gente e na edição de hoje a gente abre espaço para comentários, para apresentar a nossa seleção brasileira convocada para a Copa do Mundo, não é isso Zezinho? A gente já tem informações de como está essa situação dos convocados para a Copa do Mundo 2022. Sim, Malon, boa tarde para você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Sim, teve a convocação da seleção brasileira, a produção vai colocar aí na tela os convocados por Tite para ir em busca desse ex aí que está já há um tempo que não vem. O Brasil já tem desde 2002 que o Brasil ganhou a última Copa do Mundo e a gente espera que esses uns que foram selecionados, esses 26 que o Tite levou para a Copa do Mundo, representem a nossa seleção, as cores, a amarelinha mais famosa do futebol mundial que possa trazer esse título para a gente, né? A gente tem aqueles selecionáveis que foram aí as surpresas na lista, como o Gabriel Martinelli e o Bremer, dois jovens jogadores que eram cotados apenas para estar na próxima Copa, não nessa, mas já foram chamados pelo Tite apenas acho para teste, para ver como é que eles vão se comportar. E o ponto de interrogação na convocação foi o Daniel Alves, aí foi bastante criticado a ida dele para a seleção, 39 anos, o jogador mais velho a vestir a camisa do Brasil em uma Copa do Mundo, acontece que ele já não tem mais aquela vitalidade, aquela explosão de jogador de quando ele começou a sua carreira, mas em nome de tudo que ele fez pela seleção brasileira, acredito que o Tite levou ele apenas para isso, né? Uma questão de respeito aí, de idolatria, porque querendo ou não, o Daniel Alves é muito ídolo dos brasileiros, só que para jogar, eu acho que ele vai ser apenas um reserva, apenas para dar uma moral ali no vestiário da seleção. Mas por enquanto é isso aí, esses 26 jogadores aí que vão em busca do Hexa. Já tem aí, até a matéria tendo a convocação, a reação dos selecionáveis, vamos acompanhar aí. A festa do atacante Pedro e o abraço emocionado na família, ouvir o nome na lista do Tite, demonstra o que esse momento representa. O goleiro Everton esperou a confirmação ao lado da esposa e da filha. O Everton... Pode ter certeza que eu vou fazer o meu melhor para representar o país e os palmeirenses, e é um dia muito especial, muito, muito feliz. A Técnico do Brasil é condenado a vencer. Tu joga, trabalha com essa estima. Na lista final, Tite convocou os goleiros Alisson, Ederson e o Everton, os zagueiros Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer, Danilo Alexandro, Daniel Alves e Alex Teles são os laterais. No meio campo, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Para o ataque, Rodrigo, Rafinha, Richarlison, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Pedro, Vinícius Júnior, Antony e Neymar. O camisa 10, que não tinha dúvida nenhuma que seria convocado, mesmo assim, festejou ao lado do filho. Neymar, PS Júnior. Concordem ou não, agora nos resta torcer para que os escolhidos de Tite, depois de 20 anos, tragam a taça da Copa do Mundo de volta ao Brasil. Então aí, né, bora desejar logo sorte para os jogadores que vão aí até o Catar para trazer esse Hexa para a Seleção Brasileira. A Seleção já se representa segunda-feira lá em Turina, Itália, de lá segue para o Catar. A Copa do Mundo começa dia 20, o Brasil está aí dia 24, então bora ficar logo aqui na torcida, a galera da Mara JTV já vai se preparar aqui para torcer para a Seleção Brasileira. E a foto produção da ganhadora da camisa aí, a gente vai agora ver aí na tela. A vencedora do nosso sorteio da camisa do Brasil foi a Rose América, ela aí que foi a sorteada, aí está a foto dela, veio buscar de manhã o seu presente. Então aí, desde já, a gente agradece a sua participação na nossa promoção. E vai vir outras, com certeza, a gente espera que você e todo mundo que participou da passada venha participar desta uma, então parabéns a todos. E bora falar agora de Paissandu, Paissandu que joga hoje pela Copa Verde, vai enfrentar o São Raimundo lá na Arena Amazônia, bora acompanhar a matéria. Paissandu encara o São Raimundo de Manaus na noite desta terça-feira, às 21h, na Arena da Amazônia, pela Copa Verde, para dar sequência ao sonho do tricampeonato do torneio regional. Após o adiantamento da última semana, as equipes, enfim, entrarão em campo para o jogo de ida das semifinais. A grande expectativa da partida pelo lado bicolor é o possível retorno do meia Ricardinho, Após sete meses de lesão, o jogador está entre os 19 atletas relacionados para o confronto e pode ser opção do treinador Márcio Fernandes para começar a partida. O último jogo de Ricardinho com a camisa do Paissandu foi na vitória sobre o Remo por 3x1, no dia 6 de abril, na partida de volta da final do Campeonato Paraense 2022, que acabou com o título azulino dentro do estádio bicolor. Até aqui, Ricardinho tem 12 jogos e 3 gols marcados. Com o São Raimundo, o Paissandu reviverá alguns dos grandes momentos que teve com o rival amazonense, com quem o Bicola decidiu duas Copas Norte em 2001 e 2002, com um título para cada. Esta semifinal da Copa Verde servirá de tiratema no histórico de decisões entre as equipes. Uma curiosidade da partida é o fato do medo do Paissandu Gabriel Davis já ter passado por clubes do Amazonas e conhecer vários colegas do São Raimundo. Com isso, o jogador virou uma espécie de informante do técnico Márcio Fernandes para o confronto contra o Tufão. Olha aí a jogada, o Leixeva demorou, o Senna vai bater o negócio, atirou! Gol! Então aí, né? O Paissandu já se preparando aí para esse jogo contra o São Raimundo. E já tem a sonora dos jogadores do Paissandu já esperando o momento desse jogo. É com o atacante Robinho, bora acompanhar aí. A tendência é que com o São Raimundo o jogo seja mais difícil do que os dois anteriores? É, com certeza, né? Sendo pela fase semifinal, com certeza o jogo vai ser mais difícil. É uma equipe boa, né? É uma equipe que tem grandes jogadores que já são rodados. Então a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai buscar um resultado positivo, uma vitória. Então, com certeza, vai ser bem mais difícil. Sim, com certeza, né? A gente teve mais tempo para trabalhar, para treinar bastante, recuperar o que tem que recuperar e treinar o que tem que treinar. Então a gente está bastante confiante, bem melhor fisicamente, taticamente também, tecnicamente. A gente tem trabalhado bastante sobre isso. Sim, a gente tem trabalhado bastante finalização, né? A gente está sempre ali, após treinar, a gente faz um trabalho de finalização, os atacantes, os laterais também, cruzamentos, situações de gols. A gente, com certeza, está trabalhando bastante isso para que não possam ocorrer as mesmas situações nos jogos anteriores. Mudou a chegada de alguns atletas, né? Outros que foram embora, que nos deixaram. Mas a equipe é praticamente a mesma, mantém uma base boa, uma base forte. A gente tem trabalhado bastante para que a gente possa estar conquistando. Dependente de estar em uma semifinal, né? O Paysandú entra sempre para ganhar o título, independente de situações ou de jogos. A gente sabe que é difícil, mas a gente vem em busca do título, sim. Com certeza, a gente vai dar o nosso melhor para que a gente possa chegar em uma final, passar a semifinal e chegar em uma final. E conquistar o título, que é importante para a gente. Foi bom, né? Com certeza foi bom. A gente queria jogar, mas a gente não tem como escolher, né? Acho que foi bom para recuperar alguns atletas, né? Treinar outros também. Acho que foi bastante bom para a gente produzir durante a semana, né? Ter mais tempo de descanso e de treinamento também. O que mudou nesse Paysandú da Copa Verde em relação ao Paysandú da Série C? Principal, acho que a nossa mentalidade, por ser uma competição diferente. Teve a saída de alguns jogadores, a chegada de outros. O professor vem trabalhando, dando oportunidade para todo mundo. E acho que acaba que essa é uma mudança que é favorável para a gente. É uma nova competição, novos objetivos e nosso foco é vencer. É uma competição diferente, né? Jogos decisivos, que você pode ser eliminado em apenas um jogo. A gente vem fazendo uma boa competição, já passamos de duas fases. É manter o foco. Agora são dois jogos agora, um de ida e um de volta. Então é ter a mentalidade boa e fazer o que o professor está pedindo para a gente sair com a vitória. O nosso foco sempre vai ser vencer e dar o nosso melhor, independente do adversário que vier. Mas eu acredito sim que é um time que chegou na semifinal da Copa Verde. Então, com certeza, ele tem o nosso respeito e a gente vai jogar de igual para igual. Com certeza, a gente trabalha todo dia para melhorar sempre. A gente tem consciência que a gente tem coisas para melhorar com todo mundo. E o treino durante a semana é focado nisso, para a gente aperfeiçoar no jogo e desempenhar nosso melhor. Eu já cheguei a jogar uma Copa Verde em 2016, se eu não me engano, pelo Vila Nova. É a segunda vez que eu estou disputando essa competição. E sobre a questão do Norte, é uma experiência diferente, outro estado, outro clima. Mas está sendo muito bom. Me sinto feliz aqui no Paissandu e espero que a gente conquiste isso. Ah, por ter bastante parência, acredito que sim. O Paissandu é uma grande equipe onde a gente vai jogar sempre. Tem a torcida nos apoiando e a gente espera isso mais uma vez para a gente conseguir sair com a vitória e com resultado positivo nesse primeiro jogo. Então, aí, né? Desde já desejo a sorte ao Paissandu e a todos os jogadores que vão jogar hoje, às 21h, lá na Arena da Amazônia, o jogo de ida pela semifinal da Copa Verde. Então, que o Paissandu traga essa vitória e decida aqui na Curuzu o seu jogo. E só eu vou falar aqui do Paissandu. O time paraense já saiu os 12 times que vão jogar o Parazão do ano que vem. Bora conferir a matéria aí. O Campeonato Paraense 2023 já conta com todos os participantes confirmados. No último domingo, com as confirmações de Cametá e São Francisco como finalista da segundinha, o Parazão da próxima temporada terá as seguintes equipes. Águia de Marabá, Bragantino, Caeté, Cametá, Castanhal, Independente, Itupiranga, São Francisco, Tapajós, Tunaluso, Paissandu e Remo. De acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol, o Parazão tem início no dia 15 de janeiro e termina em 9 de abril e será disputado em 16 datas. O Parazão deve contar com o retorno do Mangueirão, estádio que foi palco de várias finais da competição regional. O Colosso do Bengui estava fechado para obras e não esteve presente nas duas últimas edições do Campeonato Paraense. Então aí, né, a gente espera que o Campeonato Paraense do ano que vem seja bastante disputado. E o Remo vai, em busca do seu bicampeonato, vai defender o título que o Remo é o atual campeão paraense. Então, bora ficar na expectativa para já começar o Campeonato Paraense, que começa já em janeiro. E agora bora para uma notícia de um título que o piloto inglês Lewis Hamilton ganhou na Prefeitura de São Paulo como cidadão honorário brasileiro. Foi em Brasília, então, foi em Brasília que o piloto Lewis Hamilton, piloto inglês, ganhou o título. E cidadão brasileiro, ele pode agora torcer para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo e não para a Inglaterra. O título foi entregue na Câmara dos Deputados em Brasília. Hamilton sempre demonstrou carinho pelo país. No passado, a comemoração na vitória em Interlagos foi com a bandeira do Brasil repetindo a marca registrada de Ayrton Senna. Mais um cidadão brasileiro aí, mais uma celebridade aí que com certeza vai vir aqui para o Brasil. Ele foi eleito por esse título, gente, se você não acompanhou, ele fez o gesto do Ayrton Senna ano passado, quando ele ganhou o GP aqui do Brasil. Ele terminou aí, deu aquela volta no circuito todo de Interlagos com a bandeira do Brasil impune, como fez o Ayrton Senna, por isso o motivo ali da nomeação dele como cidadão honorário brasileiro. Então, parabéns ao Lewis Hamilton. E de Esporte, eu vou ficando por aqui, estarei de volta com o Rodrigo Souza às 18 horas, Cidade Alerta, Marajó, trazendo informações para você também, quentíssimas, sobre o mundo do futebol. Marlon, é com você. Muito obrigado, meu amigo Zezinho do Esporte, trazendo as informações esportivas dentro da programação do Balanço Geral. Aproveitar e mandar um abraço aí para todos os funcionários da RBA TV, o pessoal acompanhando o nosso jornal. Muito obrigado pela audiência, o pessoal nos acompanhando dentro da programação do Balanço Geral. Um abraço especial aí para o meu amigo Paulo Senna, Joelson, Marcos Onias, a gente tem o Adriano Balieiro também, toda a equipe, a Bianca Moreno. Muito obrigado pela audiência, o pessoal acompanhando a programação da Marajó TV. Obrigado por assistir.